Todo mundo já sabe quem você é, porque todo mundo viu aquele filme. O pessoal vai ver agora, o celular vai aparecer embaixo. Tá na altura do tórax aqui, então o caractere vai aparecer aqui nessa... Vai ficar joia, viu? Então, faz o seguinte. Eu vou ligar as duas câmeras, viu? E aí depois você passa a falar. Isso aqui é pra poder sincronizar o áudio, senão você quer nem logar no mexicano. Ah, tá ligado o tipo todo. Sabe aquela coisa toda errada. Pera aí, deixa eu pensar melhor. Se tivesse um papel grande aqui que a gente imprimia, deixava meio que uma cola aqui. Não, porque ela vai desviar o olho. Ah, é? Ela vai ficar assim, ó. Só se for dentro da... não, embaixo da câmera, aqui embaixo, né? É o teleprompter, mas vai ter um dia. Um dia. A proposta do Brechó Luzinhas é oferecer sempre um ambiente bem organizado, com peças bem selecionadas. Então, aqui você vai encontrar inúmeras oportunidades de renovar o seu guarda-roupa, gastando muito pouco. Isso porque a proposta principal do Brechó Luzinhas é brechó, com preço de brechó. Então, se você ainda não conheceu, corre pra cá. Bom, eu falo o que de novo, repete a mesma coisa. Deu a engasgadazinha. Como é que ela falou? Pausado? Porque nessa... Permito, até mesmo de frase, pra outra, eu corto de câmera. Então... Como fala? Com discronia na fala e na articulação do lago. A proposta do Brechó Luzinhas é oferecer sempre um ambiente bem organizado, onde você tenha condições de encontrar peças bem bacanas, bem selecionadas. E a proposta principal é oferecer... Não, 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 não. Não, 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 não. Sempre um ambiente bem organizado, com peças muito bem selecionadas. onde a variedade de tamanhos seja também... Conheceu? Corre pra cá. Bom, eu falo o que de novo? Repete a mesma coisa? E corta. Joia. Posso gestionar? Grava de novo. Só porque no começo teve aquele deslizezinho. Oi, também achei. Então, grava de novo. Repete. E já está afiada no texto? Já está afiada no texto? O quê? Isso aqui é o carro. Ah, tá. Mas a nossa apareceu o perco do rosto. Repete aí, então. Desarmou de novo. O que é? O que é? O que é? O vontade própria? Está gravando. Está gravando. Gravando. Temos aqui um ambiente preparado especialmente para você. Isso porque a nossa proposta... A proposta principal é oferecer... Blá, 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 blá. Oferecer um ambiente com peças selecionadas, de qualidade, com preço que cabe no bolso. Está perdendo tempo. Corre pra cá. Vem renovar o seu guarda-roupa com a gente. Corta. Bem melhor. Muito bom. Bem melhor. Sem engasgar? Sem engasgar. Foi sem engasgar. O que é brechó com preço de brechó, tal, não sei o que. Pronto. A proposta do brechó Luluzinhas é uma oferente pra você. Ih, corta. Joga.